Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Jornal de Olho no Social vem cobrir de perto aqui, troféu Destaque 2017-2018, aqui no CIBC, na cidade de Trindade, organizado pelo presidente Gilberto Alves. E nós do Jornal de Olho no Social queremos parabenizar a revista Destaque 2018, que é a revista Pai Eterno, que é o presidente Gilberto. Jornal de Olho no Social, de Olho em tudo o que acontece na cidade de Trindade. Estou aqui agora com Elias, dentro do CIBC, onde está acontecendo Destaque 2017-2018, da revista Pai Eterno, onde o presidente Gilberto Alves está realizando um bom trabalho com a sua revista aqui na cidade de Trindade. E o Jornal de Olho no Social vem conferir de perto. Elias, hoje a gente está vendo você também sendo homenageado com Destaque 2018. O que você tem a dizer? Gleison, quando chegamos na cidade, realmente nos empenhamos para ser um destaque, para trazer o melhor para o povo trindadense. E isso é resultado do trabalho, da parceria, tanto com o Gilberto, tanto com a sua empresa. E estamos trabalhando a finco mesmo para sempre nos destacar e trazer para a população o melhor conforto que tem. E hoje a empresa Conforto Colchões está sendo um destaque também, além de vender os colchões barato com preços acessíveis. Sim, a nossa preocupação é qualidade e preço. Por quê? Queremos que toda a população tenha acesso a uma qualidade de sono. Essa é a preocupação da Conforto Colchões. Agora, o assistente social, Jerusia, que está sendo homenageada aqui também, como Destaque 2017-2018. Jerusia, quem vem prestando um ótimo trabalho na ação social. Jerusia, é um prazer receber essa homenagem. É gratificante, né? É prazeroso, porque é através de um trabalho, né? O trabalho faz com que a gente se aproxima mais ainda das pessoas. E isso faz, às vezes, sair ganhando alguns títulos, né? Muito bom. Estou aqui agora com o Chitão, que vai ser homenageado aqui no Troféu Destaque da revista Pai Eterno do Gilberto, que é o presidente. O Chitão, que é do ramo Santa Fé, arruma carro. O que mais que arruma lá Santa Fé? A nossa empresa hoje, ela presta variados serviços no ramo automotivo. Na parte de oficina mecânica, pneu, suspensão, freio, direção, alinhamento. O alinhamento nosso, são do mais moderno, né? Do mercado, computadorizado. E a gente presta hoje, na linha de centro automotivo, a gente presta todos os serviços hoje. E hoje, sendo homenageado, e o evento bastante organizado. Eu fico satisfeito de participar aqui dessa festa, que é uma festa pra gente. É um orgulho a gente estar aqui com o pessoal aqui hoje. E a gente agradece muito os empresários de Trindade, né? Por essa reunião, além de a gente ser homenageado, é uma reunião onde a gente encontra todos os amigos aqui também. Estou aqui com o Gilberto Alves, presidente da revista Pai Eterno, homenageando os destaques 2017, 2018. É isso? Isso mesmo. Gilberto, por que essa homenagem para os empresários da cidade de Trindade? A ideia do evento do Traféu Destaque é pra valorizar as empresas que mais se destacam no nosso município. E você também homenageando vários políticos. Por que homenagear os políticos? A ideia de homenagear os políticos é de fazer a interação entre o empresário e o político. Porque hoje em dia, o político e o empresário não podem andar em meios separados. A ideia é trazer esse político juntamente com o empresário para uma só linha de entretenimento, que é a festa. E ao mesmo tempo, de gerar economia para a cidade. Porque o empresário precisa do político e principalmente o político precisa do empresário. Hoje, Troféu Destaque. Bem conceituado, não só em Trindade, em toda a região metropolitana. Isso dá com bom trabalho. A gente do Jornal de Olhos Social vê com bons olhos. E fazendo aí o seu trabalho. A ideia de fazer o Troféu Destaque, já tem 10 anos que nós estamos fazendo esse evento. A ideia é, como eu te falei, valorizar as empresas que em Trindade crescem. Até porque é um meio de dar uma autoestima para a nossa cidade. É um meio de gerar emprego. É um meio de mostrar para o empresário que ele é capaz, que ele pode crescer através do seu trabalho. O Troféu Destaque 2017 hoje, com a Carla Silva, que vai ser o cerimonial. Vai ser um prazer fazer a cerimônia da revista Pai Eterno. Com certeza. A revista Pai Eterno já faz esse evento há muitos anos. Eu estou à frente com o Gilberto há alguns anos. É sempre um prazer estar aqui e receber as autoridades políticas e também os comerciantes da cidade. Do lado é o esposo. É meu namorado. Namorado. É. Olha, a gente viu muito bem organizado aqui o salão. Muito bem organizado. Gilberto, mais uma vez, está de parabéns. O Jornal de Olho Social parabeniza. Sucesso na sua cerimônia. Muito obrigada. Tchau, gente. Estou aqui com o homenageado Gilberto da Arte Móveis, também que vai receber sua homenagem. Destaque 2017-2018. Bastante organizado, né, Gilberto? Com certeza. Muito organizado. Meu xará Gilberto é uma pessoa ótima de organizar as coisas. Hoje, qual que é o seu ramo? O que você tem para oferecer para a população? Fala um pouquinho da sua empresa. A minha empresa está aqui no mercado já tem mais ou menos 18 anos e sempre com móveis planejados. A gente hoje temos portais, portas. Começamos do começo até o final da obra, né. Temos portas, portais, alisares. Às vezes, pessoas de Trindade saem para Goiânia para adquirir alguns móveis planejados. Não, aqui em Trindade nós temos os móveis de melhor qualidade que tem no ramo de móveis planejados. E estamos aí com a arte móvel só para atender todos os nossos clientes. Estou aqui agora dentro do CIBC com o nosso amigo Clécio Lopes e a sua esposa, Suyami Lopes. Participando desse grande evento, a gente viu que está muito organizado. Você também veio participar e cobrir esse evento? Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Você é uma pessoa que, em todo lugar que a gente vai, eu que ando em Trindade, de todas as regiões de Trindade eu ando. E sempre vejo você trabalhando, levando a informação que precisa, né, para todos os Trindade. A gente fica feliz de participar e está participando aqui no seu jornal, que não é só via internet, né, que hoje a internet ganhou o mundo, mas também via jornal impresso, que todo mês, por onde a gente passa nas repartições públicas, tem o seu jornal. Então, assim, te dou os parabéns por isso. E para mim, e para minha esposa, é uma satisfação participar de mais um evento, né, Gleice? E esse evento do Pai Eterna Revista, uma revista também que é um destaque aqui na cidade de Trindade. Sim, hoje temos dois grandes veículos de comunicação, que é a revista Pai Eterna e o Jornal de Homem Social. Então, merece sim estar fazendo uma festa dessa, porque realmente são as duas maiores mídias que nós temos em Trindade hoje. E a esposa do lado, sempre elegante e bonita. É, graças a Deus eu fui abençoado e Deus me presenteou com a Suyami. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por estar do lado dela. Estou aqui agora com o Fernando Marinho, que é Secretário de Gestão e Planejamento da Prefeitura de Trindade. Sendo homenageado hoje aqui, Troféu Destaque 2017-2018 da revista Pai Eterna. Muito bem organizado, né, Fernando? Queria parabenizar toda a imprensa de Trindade, parabenizar o Gilberto, né, e a luta, a gente acompanha o dia a dia da imprensa de Trindade. Tanto é escrita, tanto é deformatizada. E queria agradecer o prefeito de Jandarroa, da Ayrs, pela oportunidade que me deu à frente da Secretaria de Gestão e Planejamento. E falar que é uma honra estar participando desse evento e representar a Prefeitura nesse momento. E a população de Trindade está tendo só a ganhar com a administração do nosso prefeito. Muito obrigado, Igreja. O Jornal de Olho Social parabeniza sucesso e boas festas. Muito obrigado. Parabéns pelo seu jornal. A gente acompanha seu serviço no dia a dia. É um lutador e é uma pessoa que merece o respeito da administração.